Tá pronta pra isso? Nasci pronta. Vai ser muito, muito intenso. Eu amo intenso. Eu vi que tem uns caras ali falando que são a melhor equipe de Lasertag desse casamento. A gente não pode deixar. Xambin e o Jackman? Aldo, vai ter que ser a melhor despedida de solteiro do mundo. A gente vai festejar com o cara até ele assinar um contrato. Preciso que o Casper se divirta, beleza? Só temos que inventar alguma coisa divertida. Paintball, paintball. Eu pensei da gente jogar paintball. Acho que eu acertei alguém. Ele tá morto? Ele tá respirando. Uau! É uma invasão espacial completa. Paintball? Gulela paintball? Não. Mas foi assim. Foi exatamente assim. Mas é que ela tá amando. Exatamente assim que aconteceu. Eu ouço mesmo se sussurrarem. Olha só. A gente tá num carro de polícia indo atirar em alienígenas com armas a laser. Bora lá, então. Tudo bem. Eles são apenas aliens. Isso é isso, Joe. Isso é isso, Joe. Assim você come at me, come equip, Joe. Isso é isso, Joe. Isso é isso, Joe. Se você come at me, come equip, Joe. Hum. Deixa eu ver o dia. Deixa eu ver o jeito. O que é isso? Vamos lá.